Fala meu povo! E aí gente, olha só o que que tá passeando comigo hoje, deu rei GL, um nas ruas novamente, é uai, carro pra ficar parado não, o trem estraga, depois eu preciso levar esse carro mil quilômetros de distância, e aí? O trem tá funcionando, para comigo na estrada, tem que testar, tô andando nele gente, observa bem aí o que aconteceu, eu tava andando nele gente, reparando a maneira que esse carro tá passando macho, melhor que todos que eu tenho, alguém disse um dia desse que eu não vou querer desfazer desse carro, porque eu não prestava, porque você sempre fala com ele, olha o que que passou lá, olha, vocês viram? Alguém disse que esse carro não prestava, isso que eu tô desfazendo dele, gente, esse carro aqui é o melhor que eu tenho dentro da minha casa, não é o mais confortável, mas é o que dá menos despesa, viu? Deu rei GL não é ruim não, viu? Deu rei GL é o melhor Deu rei, viu? É a melhor versão de Deu rei, porque é que dá menos trabalho, viu? Se fosse assim você podia andar. Ô mega australiano, super confortável, mas você dá conta de manter? Tem que ver isso, viu? Então fica aí com o vídeo comigo dirigindo o Deu rei GL hoje, meu povo, é isso aí gente, bonito hein? Nossa, e eu segurando a câmera igual youtuber? Demais, hein gente? Assiste aí, é isso aí meu povo. Ah, e eu vendi esse carro, gente, porque eu recebi uma proposta ótima nele, viu? 12 e 500, então é uma proposta ótima, por isso que ele foi vendido e porque eu pretendo ter um Deu rei com a tua porta um dia. Então gente, acompanha aí como é que foi a minha passeada no Deu rei GL hoje? Que dia que é hoje? Sei não, é um dia qualquer aí. É isso aí meu povo, assiste aí. Gente, dá uma olhada ali, olha só o destaque aqui no meio da população. Um monte de carro novo e olha só quem tá aqui, parecendo uma barra de ouro me esperando. Olha aqui gente, hum, que bonito hein? Tá vendo lá? Olha aí gente, é ou não é o destaque no meio de todo mundo? Olha aí, só tem carro novo aqui, ó. E olha só quem é que tá diferenciado aqui no meio. Tá vendo? Vamos embora dar uma volta nesse carro mais uma vez? É isso aí. Olha gente, quanto carro novo, meu Deus do céu. E eu aqui com meu carrão de 30 anos de uso no meio do povo. Tá vendo aí? Ah, você tá vendo a cor do carro? Essa cor aí mesmo, viu? E nós estamos passando aqui, né? Saindo do shopping. Quanto de eu rei você está vendo aí? Nenhum, né? Não existe, mas tá tudo comigo lá em casa. Mas o interessante que eu quero mostrar aqui hoje, vamos passar ali primeiro e depois eu quero mostrar como que eu tô passando a marcha nesse carro aqui. Olha só quanto carro novo e caro, gente. O povo acha caro. Um carro desse aqui por 10 ou por 12, mas não acha caro. Um daqui lá por 80, por 100. É incrível, o povo é doido. Aqui a gente pega esse papelzinho aqui. De vez em quando o papel cai no chão, tem que descer pra pegar. Vamos ver se eu consegui enfiar esse trem aqui sem cair hoje. Ó, foi. Vai levantar outra melinha lá e vamos. Vai ter uma subida. Não é pro céu que a gente tá aí não, gente. Mas eu quero mostrar, gente. É essas marchas aqui. Filma o câmbio aqui. Olha só que marcha mais suave de passagem. Nem parece que é câmbio CHT. Então, não é bem que o câmbio CHT é ruim. Deve ser alguma regulagem ou coisa do kit do tribulador. Olha só. Ó, tô passando a terceira. Olha só a suavidade aqui, gente. Olha só. Força nenhuma. Ó. Viu aí? E a quinta, que é a marcha mais difícil de passar no CHT, que tem que bater lá na perna. Olha que suavidade pra passar a quinta. Olha aí. Tá vendo aí, ó. Passou a quinta. Mas se eu quiser voltar pra quinta, olha aí que beleza. Ó. Aí quinta não tá bom, quer voltar pra terceira. Olha aí que coisa. Tá vendo aí? Então eu nunca tinha visto o CHT, muito de passar marcha igual a isso. Mas eu quero acreditar que é por causa do kit do tribulador, né? Que tá arrumadinho. Então eu não tinha vista, não. Aí nós vamos parar aqui, ó. Tem carro aqui atrás. Aí, olha eu pôr na primeira, que perfeição. Aí. Que beleza de primeira. Aí eu tô de primeira marcha. Olha a segunda. Aqui tá certa. Continua de segunda. Passa aqui. Vamos passar a terceira. Ó. Você já viu o CHT passar marcha desse jeito? Eu nunca tinha visto. Olha aqui que perfeição, ó. Porque o CHT costuma ser ruim de passar marcha mesmo, viu? Mas esse aqui não tá ruim não, viu? Esse aqui tá uma maravilha. Freiei, pôs primeira. Segunda. Sente aí, ó. Terceira. Quarta. Aí eu tô de quarta, porque tem uma ponta aqui. Vamos passar a quinta pra vocês verem. Que maravilha. Eu nunca passei uma quinta com tanta facilidade pro CHT. Olha, vamos passar a quinta. Aí. Nossa, que facilidade, hein? Aí aqui, eu vou parar e nós vamos pra primeira. Aí. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. E a quinta, que é a que dá mais trabalho. Essa aqui não precisa dar um tapa na perna do passageiro, não. Aí. Tá vendo aí? Perfeito, né? Pra frente aqui, ó. Então é isso aí, gente. Então eu não acho que é ruim. Depende da regulagem, né? Que foi feita. Essa regulagem aqui... Eu só troquei o kit do tripulador. Troquei. E ficou perfeito. Aqui uma rua louca de passar, mas nós vamos passar assim mesmo. Aí. Olha só que marcha mais suave, gente. Incrível. É o Del Rey GL, viu? Mas não tem nada a ver com a versão do carro, não, viu? Esse aqui tá bom porque foi bem arrumado. Então quando alguém falar que o CHT é ruim de passar marcha, eu vou ter que falar que ele é ruim de passar marcha quando eu tá desregulado. Tá vendo aí? Então nós vamos passar a quinta só mais uma vez pra encerrar essa parte aqui. Que é a parte mais difícil, né? Mais ruim de acontecer. Que reduziu a velocidade. Vocês tá vendo que eu tô fazendo força nenhuma? Ó. Tá vendo aí que coisa? Eu vou passar a quinta. Olha aí que perfeição. Aí a quinta agora eu pego a subida, tenho que voltar uma. Aí volta uma. Vamos. Vocês gostaram de ver, gente? Pois então. Quer um Del Rey que te dá menos trabalho? Compra GL. Quer um que te dá mais trabalho? Compra Guia. É o que vocês gostam, né? Então, por gentileza. Compre um Guia arrumado, viu? Comprar um Guia arrebentado vai ter essa hora de cabeça. É isso aí, meu povo. Gente, minha ruguinha que apareceu aqui. Ó. Vocês viram? Nossa. A veieira chegou mesmo. Nossa. Tchau, gente. Vai na mão. Tchau. 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 Obrigado.